Sam, I am Ajuda pra caramba, pode cancelar Cancelar a qualquer momento Seguinte, a vaquinha tá rolando também Pra tentar organizar A viagem pra Argélia No ano que vem E tinha um problema com a vaquinha Que não dava pra Doar menos que 25 reais Agora tem link pro Paypal, quem quiser Quem quiser ajudar pelo Paypal Qualquer valor também Então vamos que vamos galera, último episódio A gente pegou Obsidian, né Obsidian Obsidian Agora vamos fazer Eu acho que agora vamos precisar de cimento, né Cimento Cimento Ah, o servidor agora tá liberado, galera Liberado mesmo, não tava sendo divulgado Pelo Pelo nitrado, porque eu não botei pra divulgar, né Às vezes eles querem deixar, o que que é isso aqui? Ó, tá cheia a mesa? Não tava sendo divulgado mesmo É, qual o nome do negócio lá? Fabricator Fabricator Então vamos lá, o que que precisa pra fazer Fabricator Nós temos gasolina em algum lugar, né galera? Precisa de petróleo, fósforo e cimento Matemos cimento Temos O que que falta Petróleo Deve ter algum lugar Eu matei um monte de bichos lá What? What, galera Não tem Eu vou ter que buscar aqueles bichos lá Hum Estranho, né Não sei onde estão as minhas pérolas Será que estavam naquele baú que explodiu? Eu não me lembro, galera Vamos tentar achar aqui Algum bicho daqueles As costas aqui Aqui não tem? Beleza Calma aí, estamina Calma aí Vamos buscar na água mesmo Vambora Cadê os bichos, cara? Não tô vendo nenhum Aham Tá de sacanagem, né, velho Vou ter que ir debaixo da água mesmo Tá Vamos lá, né Tentar ver se tem aqui Galera da água Se não tiver Vamos ter que ir pra água mesmo, galera Cadê? Cadê os caras? Não tem Ah, o Atlas foi atrasado, né, galera Triste Tava esperando só ele sair Vai sair o Atlas Vai sair o Atlas Depois de amanhã E do nada Vamos mudar a data pro dia 19 Né Como de costume, né, Ark? Como de costume A 19 vai ficar mil anos pra sair Até o dia 20 Mas tudo bem Fazer o que, galera? Vamos esperar Cadê? Cara, na moral Não tem um Bicho daqueles lá What the fuck Ih, rapaz Vou ter que ir Não tem nem aqui, velho Na praia Não tem What the fuck, galera Estamina só tá indo pro saco E a galera fica reclamando Que é o Ark Malfeito Blá, blá, blá Ah Fica quieto, hein, maluco Como assim, Ark Aí, ó Aqui tem um monte, velho Como assim, Ark Malfeito, cara Me mostra um jogo Perfeito aí Pra ver Ficam reclamando, cara Do Ark Desse cara de pau Petróleo Tem pouco petróleo Que eu peguei aqui Respira Ó uma atleta de bicho aí, cara Tem um monte aqui Podemos voltar com bastante coisa Pra casa Só que tem que ficar de olho na estamina Voltar pra praia Isso, isso Vai pra praia Daqui a pouco Eu vou ficar sem estamina E ferrou Vê lá Morre desgraça Morre desgraça Que isso Cara de pau Tá indo pra onde Será que dá mais? Será que dá mais, hein Eu tava vacilando Eu achava Eu juro que eu achava Que eu tava cheio Dessas coisas aqui É, não Tô cheio dessas coisas Não vou precisar nada, não Aí, no final Não tenho nada Muito pouco, cara Muito pouco isso aí Não tem mais Não tem mais Eu não posso afundar, cara Eu tô sem Sem oxigênio Sem estamina Não posso Não posso, galera Podia ter trazido Águia, né Vamos pra casa Bele Cheguei Toma, né Agora falta Cimento Que eu tava sem Cheatinho Né, cara What? Onde que faz as coisas Aqui, cara? Ah, não tem Não tem pedra? Será que é isso? Ele podia mostrar, né What the fuck, galera Peraí Fiquei confuso agora Faltando pedra Como, velho? Será que não aparece mais? Tô achando estranho, né Não Não tô achando normal, não Mas vamos ver Ó Não tá aparecendo, cara What the fuck, velho? What? Como que eu esqueci? Como que eu esqueci isso, galera? Se eu já tinha feito Olha Tá normal não, hein Ó O pessoal não esqueceu tudo Eita Você tá louco, cara Será que atualizou alguma coisa? Mas mesmo atualizando Não era pra ter esquecido as coisas Aí, ó Tá lembrando de algumas Outras esqueceu Ó Flecha sedativa Você tá louco, cachoeira? O que é que eu esqueci? O que é que eu esqueci? Dá pra fazer dardo agora? Dardo Boa Equipamento pra mergulho Agora Aqui a gente vai precisar descer mesmo, galera Não tem jeito Precisamos descer Descuba Beleza Dá pra fazer cimento agora, por favor? What the fuck? Não tá aparecendo Ah não, cara Ah não Aí eu não vou mais te defender Não tem um Não vou mais te defender, cara Ué A galera tá te xingando Eu vou começar a xingar também Faz aí, faz Faz aí, faz Faz logo essa bagaça aí, velho Vai Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, galera Tá, tá, tá Agora tá aparecendo Eu não entendi realmente O que que aconteceu aqui Beleza Não tem problema Vamos fazer O que que tá faltando? Petróleo E fósforo Tá Tá bom Tá bom, né? Tá bom Sobrou alguma pedra aqui? Dá só um pouquinho, velho Só pra fazer o fósforo aqui Não, 22 não vai dar não Vou ter que buscar mais Ah, ali Pega mais pedra E pega mais Flint Vamos lá Agora Flint Ê Silex 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 Para os mais íntimos Bele Tá, tal Mas aí ele faz o dobro, né? Beleza Cimento Silex Ele precisa de quanto? 50, eu acho Aí Galera Qual foi? Agora tem que fazer Petróleo É, gasolina I am Gasoline Não, pegar metade só Deixa 30 aí, vai Gasolina 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 Cadê a outra? Como que eu tô pesado, velho? Como que eu tô pesado, velho? Não tem madeira Eu tô pesado mesmo, não é? Ah, tem outros armários aqui Deve tá... Ah Nossa Senhora São... São cego São cego, galera Beleza Acender Cadê o petróleo? Ótimo Só 23, certeza? What? Ah, tá aqui, ó Vai trolar Vai trolar Ó, com 5 já dá Ó, mouse O que tá acontecendo aqui? Ixi Casa tá ficando apertada Tá ficando apertada Casa tá ficando apertada Cadê o metal? Vem, vem Toma, toma Couro Vai, cimento Cimento agora pra fazer polímero, né? Cimento Mais metal Mais metal, não Cimento aqui E obsidian Beleza Toma, 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 toma Eletrônicos E polímero 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 Faz aí E faz aí Beleza Vai demorar, mas Vai dar Mais cimento Mais cimento Bom, pra fazer a roupa Precisa de fibra Já tem como fazer, cara Uhuhuhuhu Fibra Fibra, fibra, fibra Beleza Toma, 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 fibra Esse aqui precisa de Chitim 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 Não dá pra fazer ainda Cristal Opa Cristal Será que eu tenho Cristal? Tenho Acho que 20 não vai dar, hein É mais, por que que eu não consigo fazer? O que tá acontecendo aqui? What? Por que que eu não consigo fazer? O maluco Faz aí, por favor Ah, beleza Já entendi Já entendi Tava faltando polímero mesmo Barulhinho tudo caramba E a galera reclama dos mods, velho Na moral Mods tira esse barulho aí, cara Showson Depois de terminar esse aí Faz o negócio lá 100% 100% Galera 100% Agora dá pra nadar Dá pra nadar de boa Na lagoa Roupa completa De mergulho Roupa que gasolina Tá nervoso Não, é a gasolina que vai acabar É isso aí Tá faltando cimento Tá faltando cimento, né Mas Vambora Dá pra mergulhar, galera Dá pra mergulhar, GG Acho que nem precisa Dessa porcaria aí Não De chegar debaixo da água De pato Bora procurar mais sílica Agora, hein Mas aqui acho que tá muito raso, velho Temos que domar esses bichos aí Pera aí Vamos atrás do golfinho, vai Tira esse negócio aí, cara Acho que não tá melhorando nada É Tá melhorando nada Essa porcaria, velho Vem cá, golfinho Golfinho, golfinho Vem cá Vem cá Vamos fazer a cela do golfinho Moralzinha Aí, GG Vamos lá Nossa, tô muito lento, hein Mas fica aqui, fica aqui Agora fica aqui Opa Fica parado ali Vai me seguir, vai morrer, cara Tira, tira Tira Oh, sexy Coloca a roupa logo aí, cara YouTube vai nos Dar flag aí Pelo Homem sexy Agora temos que fazer A cela desse bicho aqui Aí depois a gente desce Debaixo da água Que ela tá Eu percebi que o vídeo Fica ruim no YouTube Quando chove, né, galera Istig Itigo Ist Istil Sauros Madeira Couro Metal Puro Tem o metal puro? Não, né Tem o sete Oito Não tô entendendo Por que que tá Desconsiderando, cara Eu não tenho Nenhum metal É isso mesmo Nem guardado aqui Nada Tem Dez Madeira Couro Vamos lá It Madeira Fibra Madeira Madeira Não tem, cara Que derrota Que derrota Não tem madeira, cara Silex Só falta madeira Dá uma corridinha aqui Dá uma corridinha aqui Pegar um monte de madeira aqui Pegar o hex Fiquem quietos Aí, galera Fiquem quietos O hex Tá bolado Ok Agora dá pra fazer Do It 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 Oh, 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 da onde que veio isso aqui? Beleza, galera Acho que veio do Raptor, olha lá Eita, que que transferi errado aqui É isso aí É isso aí É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado mais do episódio Se você gostou, deixe seu like Se inscreva no canal Seja membro se quiser A gente se vê no próximo episódio A gente vai nas águas No próximo episódio, hein Buscar pérolas e petróleo Grande abraço E seja feliz Se inscreva no canal